Opa! Opa! Esse quarto é varão de guerra Ele desceu pra guerrear Já está em nosso meio Pra curar e libertar Isso grito é vitória Ele quer de exotic a todo Se dá a taxa de fogo no teu sapato Se dá a taxa de fogo no teu sapato Se tem tocha de fogo no teu sapato Se tem tocha de fogo no teu sapato Seja tudo para a honra e a glória do Senhor Mas se tem tocha de fogo no teu sapato Se tem tocha de fogo no teu sapato Mas se tem tocha de fogo no teu sapato Seja tudo para a honra e a glória do Senhor Cedraque, Mesaque, Abidineco Confiavam no Senhor Foram lançados na fornalha E o fogo não nos queimou Eles foram protegidos pelo quarto homem E o fogo não nos queimou Se tem tocha de fogo no teu sapato Mas se tem tocha de fogo no teu sapato Se tem tocha de fogo no teu sapato Mas se tem tocha de fogo no teu sapato O glória! Se tem tocha de fogo no teu sapato Se tem tocha de fogo no teu sapato Mas se tem tocha de fogo no teu sapato Se tem tocha de fogo no teu sapato Mas se tem tocha de fogo no teu sapato 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 Assim como foi no dia de Pentecoste Pode ser hoje também O mesmo Deus está aqui Aleluia!